Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo! Malta, hoje trago-vos aqui um item pela capa e pelo título, vocês já devem ter visto. Para mim era o item que faltava ao meu .gt. Mas antes de seguirmos para o vídeo, eu hoje estou aqui a fazer um teste. Pela primeira vez estou a gravar com o ar-condicionado que a Nordklim me patrocinou a funcionar. Vocês digam-me aí nos comentários se se houve muito vento, se se houve a máquina, se se houve... Pá, se faz algum ruído, porquê? Eu aqui, efetivamente, ouço a máquina a trabalhar, ouço o vento, mas não me incomoda muito, pá, é muito pouco. Tenha receio que com o amplificador que a GoPro tem de som e tal, o microfone, possa fazer esse som sobressair à minha voz. Por isso pedia-vos que deixassem nos comentários o que é que acham do som, disto a funcionar, se está tudo ok ou se convém eu desligar isto sem gravar e ligar só. Quando não estou a gravar, pode isto ficar quentinho, ok? Mas vamos lá para o vídeo. Porquê é que eu vos trago hoje, má frente, e porquê é que eu digo que era o que faltava no meu .gt? Pois é, o meu .gt não levou internos, não tinha bielas forjadas, não tinha pistões forjados, não tinha nada, nada, nada. Foi um bloco reparado, reconstruído, cabeça, etc., mas ficou com pistões de toque, bielas de toque, tudo de toque. Levou uns segmentos novos e tal, tudo, mas não houve cá pistões forjados, não houve bielas forjadas, não houve nada disso. Por isso é que, por muita pena minha, eu nunca dei aquela jarda que eu sentia que o carro precisava. Que era meter ali o turbo a soprar a macho, para aquilo fazer mais cavalos ainda. Andei sempre com aquela pressãozinha, digamos, fiável a nível de pistões, bielas e tal, porque o material, quando não é forjado como este aqui, apá, pode embargar, pode partir, pode vir uma biela cá fora, ver como é que está o tempo na rua, fazer aquela janelazinha, aquela janela do amor. Parece que estamos a cantar, a dar aquela corte, como era antigamente, elas às vezes vêm cá fora, saem fora, não digo nada de jeito. É verdade, quer dizer, às vezes não. Saem fora da janela, há bielas e dizem, ah, até gostam tanto do couro, quer que vêm cá fora. E eu, para não correr esse risco, pá, nunca demos, andámos sempre ali 1,5, 1,6, às vezes picava ali 1,7, caía para 1,4, 1,3, dependendo ali como a gente tinha a torneira, era conforme a jarda com o carro tinha. Mas sempre dentro dos limites que o Eduardo Oxi's Motorsport me aconselhou, que eram os limites da mecânica. Se tivéssemos tido umas bielazinhas destas, má-frentes, a conversa ia ser outra. Estas bielas estão disponíveis na Max Spinning Rods e custam 226 libras. Lembrando, este preço ainda tem o desconto do Yuri Desh. Elas são forjadinhas, aguentam padrada. Agora, eu tenho ali, eu tenho ali. Vou vos... Ou seja, este era o turbo que o meu .GT tinha, e estas eram as bielas que ele devia ter tido. Agora, juntando estas bielas a este turbo, a super amarrar... Eu sou obrigado a falar que este programa aqui está uma porra. Eu acho que ia fazer uma potenciazinha jeitosa. Mas vamos fazer assim. Vocês, a comunidade é grande. E vocês, digam-me aí nos comentários ou mandem-me um e-mail para yuri.vti.com se souberem de algum .GT barato. Eu sei que a malta diz, ah, não repitas projetos, não repitas projetos, faz uma coisa diferente. Malta, mas a gente tem que fazer os projetos que chamam o malta, que estão na berra. .GTs, Cups, VTIs. E eu sinto, eu sinto que o meu .GT não foi um projeto finalizado. Ele foi finalizado em termos de conteúdo, peças, mecânica, vídeos, entrega ou sorteio. O carro foi oferecido. Se vocês forem novos aqui, o carro foi sorteado. Foi oferecido todo equipadinho, pronto, a rasgar pano. Mas eu sinto que faltou fazer mais umas reações, independentemente de eu ter feito reactions em pista. Eu sinto que faltou fazer umas na rua. Senti que fez falta dar mais jardim ao carro, ver os limites mesmo do carro, ver o que é que ele aguentava. Então, olha, malta, eu tenho aqui este turbo. Eu tenho aqui estas bielas. Tenho para aqui umas last gates, umas intercoolas e umas cenas. Se vocês me arranjarem um .GT a bom preço. Não é que eu estou no OLX a 3,4 e 5 mil euros. E esse pessoal pensa que aquilo é um cup. Não, que ele não vale assim tanto. E que anda a dica. Estou a brincar. O .GT até é ficholas. Mas, na minha opinião, na minha opinião, não se compara a um cup. Até porque os cups nunca avariam. E os .GTs rezam a história que passam a vida na oficina. O meu não. Eu contra mim falo. O meu nunca avariou. Gassalho, sei lá. Mas, o historial que a malta fala dos .GTs é que ele está sempre a avariar. Portanto, é o oposto de um cup. Um cup nunca varia. É sempre barrote. É sempre barrote. Contudo, volto a dizer, eu sinto que ficou a faltar algo no meu .GT. Em termos de conteúdo. E sou gajo. Sou gajo para comprar outro e fazer outro. Pá, digam-me nos comentários se tens um. Sabes alguém que tem um parado para recuperar. Não é toda fanata. Tem que ter comentes. Essas coisas todas para o carro poder circular. Eu tenho aqui uma turbaça. Tenho aqui uma caixinha de bielas. Tenho aqui mais umas peças. Tenho torneiras para dar busta. E acho que a gente pode fazer uma coisa engraçada num outro .GT. Quem sabe até sortear outro. Ou então ficar com ele. Porque aqui ele deixou um bocadinho de água na boca que eu sinto que ele tinha mais para dar. Vem, malta. Na descrição eu vou deixar o link das bielas forjadas. Já temos na MagSpinningRods bielas forjadas com o código URI10. Mas se tiveres a fazer um .GT, um motorbieco, um motor .GT, essas coisas todas. Já sabes que eles têm aqui forjadíssimo com desconto do barrote para tu dar as gás. Fiquem bem. Na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais. Descais não. As minhas redes sociais. Plataformas de apoio. Essas coisas todas na descrição. Fiquem bem, malta. Um grande abraço. E um grande agás. Não se esqueçam. Como é que está o som? Isto te incomoda ou não incomoda? Digam-me tudo. Contem-me tudo. Vocês não me escondam nada. Contem-me tudo. Não me escondem nada. Hehe. E aí 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 E aí